que preguiça gente é hoje o campeonato dia da competição da escola meu Deus tem que levantar correndo e acordar o Felipinho 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 acorda ai 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 ele não quer acordar mamãe o Felipinho não quer acordar a gente vai se atrasar daqui a pouco o ônibus vai chegar aqui por favor mamãe acorda ele lá pra mim tá bom filho pode deixar que eu vou acordar ele obrigada mamãe Felipinho acorda filho olha como que ele dorme gente todo embolado no lençol acorda filho você tem o campeonato da escola hoje esqueceu vamos tem certeza que é hoje mamãe tenho sim filho levanta ai não sei não hein não vai ser a tarde não não é agora de manhã daqui a pouco o ônibus da escola vai passar aqui pra pegar você e o Justin tá bom tá bom ai eu não sei porque esse desespero todo pra acordar cedo é porque tem o campeonato da escola hoje você se esqueceu? não não me esqueci mas não precisava acordar tão cedo daqui a pouco o ônibus chega aqui você vai querer ir sozinho depois? eu não então é melhor levantar logo se arrumar pra gente poder ir não tem outro jeito né? não tem mesmo não ó vou trocar a roupa de vocês vocês vão lá tomar o café da manhã que já tá lá preparado na cozinha enquanto eu vou arrumar a mochila que vocês vão levar tá? tá bem mamãe obrigado obrigado mamãe de nada então sentem ai pra eu trocar a roupa de vocês então vou começar pelo Felipinho de antes você fica ai no cantinho tá filho? espera um pouquinho então vamos lá filho deixa eu ver qual roupa que você vai usar hoje é meu campeonato é de basquete ah tá então eu separei sua roupinha de basquete ó separei esse shortinho aqui pra ele com essa blusinha aqui então vamos lá então vamos lá prontinho filho você já está arrumado agora mamãe vai arrumar o Josh então enquanto isso eu vou lá na cozinha tomar meu café da manhã tá bom vai lá adiantando já que você é o que demora mais é porque eu como mais tá bom então vai lá já comendo logo tudo que você quiser só não esquece que seu irmão vai tomar café também deixa alguma coisa pra ele e não sei não hein? ai 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 Filipinho vem cá Josh agora é sua vez o Josh vai jogar futebol então eu separei esse shortinho aqui pra ele e vai jogar com essa blusinha aqui o uniforme dele o técnico vai levar e ele vai usar esse tênis aqui então vamos lá filho vamos tirar essa roupa e aí agora vamos arrumar o cabelo pra você ir lá tomar o café da manhã prontinho filho já pode ir lá tomar seu café da manhã também corre lá onde que o Filipinho coma tudo pois é ele é muito esganado então vai logo filho boa ideia enquanto eles estão tomando café eu vou arrumar a mochila deles então eu separei uma mochila pra cada um aqui vamos abrir e colocar as coisinhas dele vou começar aqui nessa mochila aqui eles vão levar as mesmas coisas então tanto faz qual mochila cada um vai levar vou colocar uma toalhinha porque eles ficam muito suados você tem que depois lavar as mãos né pra poder fazer o lanche então é bom ter uma toalhinha na bolsa e aqui a outra toalha vou botar uma pra cada um eles vão fazer campeonatos diferentes então cada um vai ficar num estádio então eles tem que levar as coisas cada um a sua porque eles não vão se encontrar lá na hora do campeonato separei um peitinho pra cada um deixa eu botar aqui pra poder arrumar o cabelo o Justin é todo vaidoso com aquele topete dele né uma garrafinha de água pra cada porque é muito importante né se hidratar ainda mais eles que vão praticar esporte então tem que estar sempre tomando água um filtro solar pra cada um pra poder passar na hora do campeonato ainda mais pro Justin né que vai jogar futebol então deve ser no campo aberto vai se expor muito ao sol peguei aqui o celular deles também pra eles precisarem me ligar ou alguma emergência né então é sempre bom ter o celular na bolsa uma garrafinha de suco pra cada um pra hora do lanche se eles não tomarem antes né porque eles são terríveis tem um biscoitinho também pra cada um tem que colocar tudo igual senão eles arrumam uma confusão porque um quer o que o outro levou então eles levando igual não tem briga aqui vou colocar uma pera e pro outro uma maçã e vou colocar também uma banana pra cada um eles comem todas as frutas então com isso eles não brigam muito não então agora a mochila já está arrumada deixa eu fechar aqui a outra prontinho meninos venham pegar as mochilas já tá quase na hora já voltamos mamãe e aí todo mundo tomou café? se eu demoro mais um pouquinho não ia sobrar nada lá o Felipinho tinha comido tudo mentira tinha um montão de comida lá tinha nada você deixou quase nada lá pra mim ah eu tava com fome ninguém mandou você demorar meu Deus filho depois tu vai passar mal na hora de jogar não vou não eu ia passar uma hora de fome ai 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 então vamos logo pegar as mochilas vem aqui se despedir dos amiguinhos cada um pega a sua bola pra poder ir logo pra esse campeonato tá bom mamãe pode deixar você já arrumou as mochilas? já arrumei sim tá ali no cantinho vai lá buscar vocês tá bem tá bem prontinho mamãe já pegamos as mochilas e as bolas ai que bom não pode esquecer da bola hein claro que não senão não tem jogo a bola ficou na responsabilidade minha e do Felipinho tô vendo coitado do time de vocês ah mamãe que que é isso né tá bem tá bem vamos logo vamos descer que daqui a pouco o ônibus chega lá embaixo vamos sim mamãe eu estou doida pra chegar logo nesse campeonato e ganhar esse jogo ai tomara a mamãe vai ficar torcendo por vocês dois amiguinhos vocês praticam algum esporte? se vocês praticam comenta aqui qual é eu gosto muito de jogar futebol e o Felipinho gosta de jogar basquete é mesmo então se você gostou do vídeo deixa bastante like aqui embaixo se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amiguinhos agora um beijo e até o próximo vídeo vamos Justin vamos vamos que hoje que a gente ganha esse campeonato